Nesta casa Mandei o recado à lua Que agora é só tua Mas ela não chegou Dizia que encontrei um passarinho E não queria andar sozinho Neste céu que se fechou Nesta casa Não tem porta nem morada As janelas são fechadas Guardam tudo o que restou Só quero Encontrar o meu destino Sem saber bem o caminho De quem por aqui passou Não tem porta nem morada 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 Não tem porta nem morada